A partir de agora, você passa a acompanhar pela Rádio Cultura M1030, Sindicato em Marcha, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso ser. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos retornando os microfones desta estimada emissora para fazer a apresentação do programa Sindicato em Marcha. Hoje conosco, nossa colega de diretoria, tesoureira do Sindicato, a Suzy Domingues. E lá do Sindicato, nos dando aquele apoio também, estão os outros diretores, o Seu Zé Dias, o Delaír. E lá na base, lá no nosso interior, gostaríamos de cumprimentar também os nossos diretores do Sindicato, os conselheiros fiscais. E de maneira muito especial e cordial a todos os nossos associados, seus familiares e também a todos que nos ouvem aí nos municípios vizinhos e que nos acompanham pela internet, pelo Facebook da rádio e daqui um pouco também pelo Facebook do Sindicato. Dia hoje, muito agradável na cidade de Canguçu, temperatura amena, um pouco de chuva para quem estava aguardando chuva. O pessoal da soja aí já é um pouco preocupado com a umidade, mas faz parte. Então, uns ainda estão na expectativa de conclusão do ciclo vegetativo do milho, da soja, para ter uma boa safra, outros já colhendo. E é assim mesmo a nossa agricultura, a diversidade, diferenças de ciclo de produção, diferença até nas culturas plantadas no nosso município. Não é à toa que somos a capital da agricultura familiar, onde temos aí mais de 50% ainda da população do município vivendo no meio rural, desenvolvendo lá, sob sol, sob chuva, as suas culturas, as suas atividades e que é o que sustenta de fato o nosso município, essa diferença de produções, de culturas. Vemos esse ano aí como ponto alto no nosso município, na região, a cultura do tabaco, que teve uma produtividade razoável, apesar da chuva lá no início, não deu muito peso, mas está aí com uma boa valorização na hora da comercialização. Empresas vindo fazer a aquisição do produto já no galpão, mandando os compradores efetuarem os preços já na pilha, orientando a fazerem uma classificação básica, o que, para esse momento, é muito bom, mas nos preocupa um pouco com as comercializações futuras. Vamos ter que ter aquele cuidado sempre, aquele capricho na hora de fazer a classificação, de fazer a separação ali, principalmente com as impurezas, com aquilo que não é fumo, não pode ser comercializado como fumo. Então, a gente fala isso com o intuito de buscar e preservar a cadeia produtiva, preservar o produtor em safras futuras. Então, temos que olhar, como diziam os antigos, olhar por cima do cerro, ver o que nos espera ali na frente. Aquilo que pode ser muito bom agora, temos que ter o cuidado para manter essa qualidade e essa condição para os anos que vêm ali à frente. Então, a gente convida todos os nossos produtores a dar aquela olhada diferenciada, aproveitar que o ano está bom, que o produto está valorizado, e fazer caprichosamente o cuidado com esse produto, para que a gente possa ter muitos anos com essa cadeia produtiva e que a gente não precise depender do governo para nos defender logo ali na frente, como era aquele susto que se tinha dentro da COP10 que aconteceu lá no Panamá, onde muitos governantes até tentaram fazer com que se extinguisse o cultivo e a produção do fumo no nosso país. Então, as organizações precisaram se mobilizar para ir defender. Então, nós já temos problemas demais aí fora para nós estarmos criando problema aqui dentro. Então, fica esse alerta aí para os nossos produtores de fumo, não se descuidarem nesse momento aí, que o mercado está aquecido, parece que é um oba-oba, que está tudo garantido, mas, na verdade, a gente tem que preservar aí o que é maior, que é a cadeia produtiva ao longo dos anos que ainda devem vir pela frente. Na última semana, intensos debates, várias discussões acerca de um tema importantíssimo, e a FETAG vem dialogando com o governo do Estado e parlamentares que argumentam a necessidade de aumento de arrecadação para o Estado, para o equilíbrio das contas do Rio Grande do Sul. Em nossa essência sindicalista, enquanto sindicato, enquanto FETAG, enquanto movimento sindical, somos contrários à elevação de carga tributária, pois entendemos que a sociedade já paga, já arca com impostos muito altos. Porém, o governo estadual, que entende que é necessário arrecadar mais, visto que temos aí um governo que é obeso, que não se mexe, que está encharcado, como se diz, está pesado, precisa de mais recursos para manter a máquina pública. E para isso estava previsto a entrada, através de decreto, que eliminavam incentivos fiscais, e essa medida que vai acarretar aí, ou acarretaria, sobre uma grande variedade dos produtos, inclusive os que estão na cesta básica, e que refletiriam em acréscimo ao custo de produção da agricultura familiar. Então, a única solução é o convencimento por parte do governo estadual a não botar em prática esses decretos, porque saiu também uma discussão de que alguns deputados estariam votando a não retirada desses, ou a retirada desses incentivos, na verdade não foi o que aconteceu. Na verdade, os deputados estavam votando ali a inconstitucionalidade dessa matéria, visto que o governo do Estado tem autonomia, e a exclusão da autonomia do governo de publicar decretos poderiam acarretar em outras funções prejudiciais a toda a sociedade. Então, o decreto de governo, ele é importante que se mantenha, porque muitas vezes nós da agricultura somos amparados aí por decretos de emergência, e quando se tira a autonomia do gestor fazer isso, sempre tem que se passar pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Deputados. Então, isso é inconstitucional, acaba tirando o poder do gestor público e do governante. Então, isso que estava sendo votado naquele momento. E, em contrapartida, prejudicial para nós, os decretos de retirada de incentivo fiscal acabavam, nesse ponto, nos prejudicando. Mas, para isso, a FETAG está liderando ao lado de outras entidades representativas da agricultura e da pecuária gaúcha, um diálogo junto ao governo na busca por outras alternativas. Então, aconteceu uma reunião com a presença do governador Eduardo Leite, que afirmou, afirmava naquele momento, que, a partir de ontem, entraria em vigor o decreto que ele tinha feito. estava irredutível o governador. E as entidades que estavam presentes nessa reunião assinaram e entregaram um documento que adiaria ou fazia a proposta de adiar que o governo se sensibilizasse por 60 dias à publicação dos decretos. em troca disso, as entidades, a FETAG, inclusive, se comprometeram em apoiar aquele projeto de lei que tinha ano passado, que trazia a elevação da alíquota modal do ICMS em regime de urgência para a Assembleia Legislativa e fomos aqui uma das entidades que lideramos esse processo de negociação com o governo do Estado. que tenha certeza de que é bom senso irá prevalecer para o governo. Pois foi o que aconteceu. Tivemos aí uma vitória e o governo do Estado atendeu o pleito da FETAG e das outras 23 entidades e mais alguns deputados. E a partir disso, ele prorrogou por 30 dias o tempo que será... Esse tempo vai ser utilizado, pessoal, para que volte aquela legislação do ano passado e aí é um PL, ele é um projeto de lei, aí sim vai ter a discussão e a aprovação por parte da Assembleia Legislativa. Entendemos e esclarecemos a todos que FETAG, Sindicato, somos contrários ao aumento de impostos. Porém, entre as duas alternativas, entre um projeto de lei que é discutido pela Assembleia Legislativa que é discutido com a sociedade e que pega parte de setores como prestação de serviços e comercialização e mantém com a isenção a cesta básica esse ponto. Esse ponto é de total relevância para nós porque entendemos que não pode a sociedade, principalmente os mais necessitados, pagar por esse suba de imposto que o governo diz que precisa fazer senão o Estado vai afundar em dívidas. então somos sensíveis às necessidades, estamos responsáveis também pela discussão e entendemos que não é apenas os mais pequenos que precisam pagar essa conta. Então, se alguém ouvir aí falarem que a FETAG, que o sindicato está apoiando o governador, isso é mentira. Nós estamos, na verdade, defendendo os mais necessitados, mas estamos fazendo de maneira responsável com que, fazendo com que o Estado também permaneça trabalhando. Paralelo a essa discussão, vai vir propostas de redução da máquina pública, principalmente na redução de cargo de confiança que torne essas coisas mais leves por parte do governo do Estado, porque o povo já não aguenta mais pagar imposto. A verdade é essa, mas somos responsáveis com também essas negociações. Então, o recado que gostaríamos de deixar nesse momento é de que aquela votação que aconteceu na outra semana, na verdade, não era diretamente sobre os decretos, porque decreto o legislativo não tem como intervir. Por isso, estamos buscando uma forma de buscar, trazer de novo o projeto de lei que aí sim tem a possibilidade de se discutir com a sociedade. Então, toda a sociedade ganhou pelo menos 30 dias com o trabalho do movimento sindical e da FETAG muito bem articulada lá em Porto Alegre. Então, gostaríamos de deixar muito claro que somos contra o aumento da carga tributária, do aumento de impostos, porém, somos sensíveis também à negociação e o apoio para que o Estado não afunde em contas. Temos também o nosso grau de corresponsabilidade neste processo. Com isso, trazendo a limpo para os nossos ouvintes, toda e qualquer má informação ou desinformação que possa ter ocorrido aí nas nossas bases, gostaríamos de dar continuidade e para isso convidamos a Suzy para fazer o uso da palavra. Bom dia, então, a todos nossos associados, nossos colaboradores lá do sindicato e também aos nossos diretores do sindicato que estão lá. Então, André, vamos trazer o edital de convocação da nossa Assembleia. Edital de convocação do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Canguçu pelo seu diretor-presidente abaixo-assinado no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados kits com a tesouraria e em condições de voz e voto para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 8 de abril de 2024 com o início para as 9 horas em primeira convocação com a maioria dos associados presentes ou em segunda convocação às 9h30 com os associados que se fizerem presente. Tendo por local a sede deste sindicato com acesso pela rua General Câmara nº 1135 nessa cidade de Canguçu com a seguinte ordem do dia. primeiro leitura e discussão da ata da última Assembleia Geral segundo relatório das atividades do exercício de 2023 terceiro prestação de contas e balanço geral do exercício de 2023 quarto retificação dos atos administrativos da diretoria do exercício 2023 quinto desfiliação da CSB Central Sindical do Brasil sexto assuntos de interesse da categoria Canguçu 25 de março de 2024 Guilherme André Tessmer presidente então a gente convida todos os nossos associados que se possam fazer presente de extrema importância que estejam junto com nós para a gente discutir sobre a última Assembleia também sobre o nosso balancete geral do último ano então é muito importante a presença de todos os nossos associados o sindicato sempre traz essas assembleias primeiro porque é obrigação isso é por força de lei precisamos fazer a prestação de contas segundo porque a gente gosta de prestar contas para os nossos associados e para a sociedade porque é desta forma que a gente acredita e que a gente prega que devem as coisas acontecerem com transparência com clareza e com aprovação de todos nós temos aqui um convite da associação passo do atalho que convida os seus associados e os fumicultores da região aqui do passo do atalho e arredores para dia 5 de abril sexta-feira com início às 14 horas no salão da comunidade católica São Mateus na estrada principal do passo do atalho primeiro distrito e o assunto é uma palestra preventiva e ação de combate a incêndio em estufas ministradas pelo comando do terceiro pelotão de bombeiros militares sua presença é de grande importância para informações e aprendizagem então quem está convidando aí é o presidente da associação seu José Nogueira compareceram no setor previdenciário com o RG Adelino Mendes da Silva Adriano Tavares dos Santos Amanda Pérez Tavares Ana Elize Trecho Otto Cleia Maria Pérez dos Santos de Souza desculpa Cleia Maria de Pérez de Souza Cleuton da Silva Araújo Deisa da Rosa Leal Diego Batista Veiga Elia Birhaus Schreder Gilson Ferreira Alves Isabel Cristina Barras Clasen Isaac Lemos Coelho Itamara de Fátima da Silva Reis Ivani Rolof Varros Ivonete Souza Duarte Janaína Ferreira Jesus Amado Borges João Vitor Pereira da Silva Leomar Radtke Lichelle Trecho Kluge Maria Janete Pinto Basílio Marisa Fernanda Leite da Silveira Pedrinho Matos da Silva Silvia Boetegi dos Santos Telem Borges da Silva Teófilo Rogério Passos de Matos E é importante sempre lembrar que o pessoal que precisa de atendimento previdenciário que vai encaminhar algum auxílio a alguma aposentadoria que sempre agende um horário antes E falando também de previdência social para estar amparado na base governamental para estar dentro do sistema de governo para poder acessar a previdência social seja ela para auxílio maternidade auxílio doença acidente de trabalho aposentadoria as pessoas precisam estar cadastradas dentro da base de governo base governamental como eles dizem de que forma se dá isso através do KEPF que é o Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física através desse cadastro você está informando a Receita Federal que é agricultor familiar e que tira do seu sustento da lavoura então a gente cadastra a nossa atividade quem é que precisa fazer isso são todos os agricultores familiares em idade laboral idade de trabalho a partir dos 18 anos até os 55 anos para a mulher ou até 60 anos para os homens para ter uma base governamental para buscar os auxílios previdenciários então é importante que o pessoal que ainda não fez o KEPF não cadastrou a sua atividade econômica junto à Receita Federal que procure o sindicato que nós estamos fazendo esse cadastro ele teve suspenso por uns dias por inconsistências de programa que foram minimamente solucionadas ainda não está a nosso contento mas está funcionando aos trancos e barrancos como se diz no gauchês aqui da nossa região um outro recado importante que precisamos passar para os nossos ouvintes é quanto ao CAF que é o cadastro da agricultura familiar o que que é o CAF ele substitui a antiga DAP e durante esse ano de 2024 muitos DAPs muitas DAPs estão vencendo então não deixe chegar para a última hora para a data limite da DAP para fazer atualização do CAF para migrar para o CAF por quê porque ele enquadra as pessoas dentro do acesso a políticas públicas é através desse cadastro que as pessoas vão poder por exemplo tirar um Pronaf e quais os limites e linhas disponíveis para a pessoa então a gente também está fazendo estamos ali com duas pessoas designadas para ajudar o nosso agricultor a fazer esse trabalho uma terceira situação que é muito importante para os nossos ouvintes é manterem ou criarem a sua senha GOV o que que é a senha GOV ele também é uma base governamental de dados onde a pessoa se cadastra e por ali atendendo a necessidade do momento as pessoas se digitalizam vamos dizer assim conseguem ter seus documentos digitalizados todos com as novas necessidades do momento é a carteira de habilitação é a carteira de trabalho para quem precisa vai ter também por ali o acesso a imprimir documento de carro é por ali que se encaminha o benefício social previdenciário então resumindo pessoal dentro desses três plataformas que mencionamos aqui é por onde as coisas vão andar daqui para frente todo e qualquer acesso a plataformas de governo seja para o que for para fazer vai ser por dentro dessas três plataformas aqui então a gente está ali para ajudar os nossos associados inclusive investindo em melhorias em equipamentos como por exemplo um telefone de última geração que foi necessário para ajudar nos reconhecimentos faciais no setor da previdência então a gente também está investindo em ferramentas atuais para poder desempenhar bem esta função comparecer no setor do INCRE-ITR a emissão do exercício 2023 já está disponível Aldacir Silveira de Vargas Arley Henke Gilberto Otto Turo Ildutin Stern Josué Tessman Voigt Mara Rosana Costa Quintana Marilda Blank Zastroff Nadir Pérez da Cunha temos aqui mais um serviço que fazemos para nossas associações comunitárias as nossas comunidades religiosas que é os convites para suas festas então passamos a divulgá-los a comunidade evangélica de confissão luterana São Pedro da Custilha dos Cavalheiros convida para sua festa anual realizar-se no dia 7 de abril com 10 horas culto festivo 12 horas almoço com churrasco e saladas terá também copa bem surtida e à tarde animação com a banda Imigrantes as encomendas do churrasco pelo 984-4909-17 999-68282 984-0244-25 Convite para a festa a diretoria da comunidade Nossa Senhora da Penha localizada na Sanga Funda 1º Distrito convida as comunidades vizinhas e o povo geral para sua festa anual a realizar-se dia 5 de maio com a seguinte programação 10 horas missa festiva ao meio dia almoço buffet livre a 35 reais valendo ingresso para brincadeira à tarde encomenda de almoço pelo fone 984-45-2885 animação com a banda Juliana e companhia A comunidade religiosa religiosa evangélica luterana independente São Salvador do Cangos o Velho convida para a festa anual a realizar-se no dia 12 de maio com início às 10 horas com culto festivo 11h30 almoço churrasco carne de res galeto encomendas podem ser feitas pelo 984-8536-69 984-57-3705 999-43-4564 à tarde vai ter copa bem surtida e animação fica com a banda Nova Esperança e o encerramento vai se dar com a banda Sul Brás festival de prêmios a comunidade de São Jerônimo convida a todos para o seu festival de prêmios dia 14 de abril às 13 horas são 5 rodadas e mais uma rodada extra de Páscoa e sorteio das comunidades visitantes e mais o sorteio da rifa a comunidade Nossa Senhora da Glória convida para a festa anual no dia 7 de abril 10 horas missa festiva 12 horas almoço com churrasco galeto e saladas à tarde copas surtidas e música boa com Juliano e companhia a partir das 19 horas baile com animação da super banda Nova Geração as encomendas de churrasco é pelo 984-6617-35 984-5380-42 convite para a festa a comunidade católica São Pedro da Cuxilha dos Campos tem o imenso prazer em convidar o povo em geral para a sua festa anual que realizar-se no dia 14 de abril com a seguinte programação 10 horas missa festiva 12 horas churrasco pão e salada após o almoço um buffet de doce às 14h30 segue a festa com a animação da banda Nova Amanhã e Edson Machado durante a tarde sorteio de brindes com as comunidades participantes e pescaria para a criançada contato para encomenda de churrasco Paulo César Costa telefone 984-6660825 Niele Moraes 999-249138 Paulo Amaral 984-790736 Fábio Rezende 999-518883 e José Carlos do Amaral 984-4257-55 Nós gostaríamos de informar também que o nosso sindicato está passando por algumas reformas algumas modificações mudanças de setores agrupamento aproximação porque precisamos estar evoluindo constantemente então nós ali até mesmo atendendo a uma reivindicação dos nossos colaboradores estamos aproximando alguns setores e houve a modificação do modelo 15 o pessoal que sabe ali onde faz o resumo do modelo 15 hoje fica lá próximo da sala do INSS tá pessoal é um espaço mais amplo que vai atender melhor o nosso associado com isso aquela sala de entrada à esquerda do sindicato ali ficou definido que vai ser para fazer o imposto de renda que já está no período de fazer agora estamos trabalhando no imposto de renda ali e também para as questões relativas ao CAR que é o Cadastro Ambiental Rural e também assuntos relativos a Pronaf então tudo que for relativo a Pronaf é naquela sala esquerda logo que entra no sindicato e com isso foi direcionado um pouco mais ao fundo aproximando os setores de modelo 15 contratos junto com os advogados e junto também com a legalização de terra ali do ITR CCIR então se aproximou aqueles setores com isso a gente acredita que vai atender de maneira mais significativa ao nosso associado gostaríamos de falar também né Suzy que um assunto muito importante nós estamos falando nesse momento de uma política pública de incentivo à produção de milho no nosso município que é o troca troca de sementes a qual o sindicato faz a articulação a gente faz a encomenda a reserva das sementes junto ao governo do estado o governo do estado vai lá e compra das empresas e está chegando o momento de nós fazermos a quitação dessa semente dois anos atrás de dois anos para trás a gente não não fez o pagamento dessas sementes foi subsidiado de maneira integral pelo governo do estado fato que não deve ocorrer esse ano pelo que a gente tem acompanhado não temos nenhum evento climático de grande abrangência a nível de estado que justifique qualquer isenção nesse sentido então para isso gente nós temos até o final do mês de abril agora desse mês temos aqui 30 dias para menos de 30 dias para fazer a quitação do troca troca de sementes junto ao sindicato para que nós possamos transferir esse recurso para o governo do estado que posteriormente vai pagar as empresas então lembrando a gente aqui no sindicato a gente não ganha na verdade nenhum tipo não tem nenhum tipo de ganho para fazer esse serviço é um trabalho social que a gente libera um diretor e funcionários para fazer isso para manter essa política pública funcionando porque entendemos que é de extrema importância para o município e para o estado a manutenção dessa política visto que ela dá 28% de desconto para a pessoa que faz o pagamento em dia desta semente então pessoal não vamos perder essa oportunidade dia 1º de maio gostando ou não querendo ou não a diretoria do sindicato ela precisa cobrar o valor integral isso acarreta mais de 40 reais de diferença se não me falha a memória de diferença por pacote de semente então isso é recurso importantíssimo para os nossos associados porque para muitos é quase que a conta de luz de um mês inteiro então gente vamos nos organizar financeiramente e até o final de abril para não perder esse subsídio do governo do estado vamos fazer a quitação desta semente teremos ainda alguns outros assuntos aqui como investimento pronaf investimento anuidade do sindicato premiação porém esses assuntos vão ter que ficar para um outro momento Suzy porque o nosso horário está encerrando agradecemos aí a audiência de todos desejamos que tenha uma excelente semana qualquer dúvida procure o seu sindicato estamos ali para auxiliar um grande abraço e até lá no campo pela madeira da construção pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação pelo couro